A Unchibet é patrocinadora do meu vídeo, uma empresa global, bookmaker, cooperação com Liverpool, Barcelona e entre outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e esse é o mais confiável bookmaker. A aposta não só em esportes, mas também em esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas já está na linha da Unchibet. Inscreva-se agora no primeiro link da descrição, faça um depósito, use o meu cupom promocional que está aparecendo aí na tela e obtenha a dobra do seu depósito. Se você depositar R$50,00 usando o meu código, você terá R$100,00 no primeiro depósito, bônus de até 200 dólares. Essa informação vai estar tudo aí no primeiro link da descrição, beleza? E aí seus caras de cabrinho, estou suave? Bom, mano, nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre um regedite que eu comprei e tipo, foi muito sério mesmo, de verdade. Eu vou estar explicando para vocês como que ele funciona, beleza? E eu quero pedir para vocês estarem deixando um like aí nesse vídeo aqui, ó. Deixe o like, compartilha para geral e eu quero já logo em seguida pedir para vocês, mano, o seguinte. Eu quero ver geral comentando aí a marca do seu celular e a DPI do lado, beleza? Eu coloquei, ó, tipo assim, é, ah, meu celular é o iPhone, não sei o que, com DPI, não sei o que, entendeu? Vocês comentam desse jeito e já era, rapaziada. Mas não se esqueçam, mano, deixa o seu like, o seu comentário aí, ó, ajuda demais. Então, ó, quem puder, mano, ajuda demais fazer isso, beleza, beleza? Bom, bora lá para a história, né? Ó, recentemente eu estava aqui de boa, né, no meu WhatsApp. Eu estava em uns grupos aqui que eu participo de alguns grupos de apostado, assim. Aí eu vi uma publicação lá. Vendo, regedite e mobile. Vendo, regedite e de você. Eu falei, caramba, regedite de mobile, regedite de PC, como assim? Aí, nossa senhora, olha esse estilo de jogo agora, tropa, ó, que eu estou tentando fazer. Que é você ficar agachado e depois você corre e tenta dar capa. Vou tentar fazer de novo, ó. Deixa eu ver onde ele está. Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo agachar. Ah, não. Ó, aí deixa eu continuar a história. Eita, porra, que capão da porra foi esse? É, deixa eu continuar a história para vocês. Aí, né, eu continuei a ver, né, mano? Falei, ó, vou perguntar para esse cara aí qual o valor e tal. Aí ele me passou lá os valores, mano, falou que era 10 contos, 15, sei lá. Um valor, tipo, que eu achei já, doido. Aí eu falei para o cara, mano, mano, me vê o melhor regedite que você tem, né? Ele falou, aí comprei para ele, que era 12 reais. Ah, lembrei, 12 reais. Era 15, ele me fez por 12. Aí eu comprei, né? Pedi para um amigo instalar no celular dele também, para ver se havia alguma diferença e tal. E tropa, mano, tipo, eu e meu amigo, mano, notou diferença realmente, tipo, eu fiquei pensando assim, caramba, como assim, mano? Realmente deu uma diferença enorme na sensibilidade. E, rapaziada, é, eu queria trazer para vocês, mas eu não sei se ainda esse arquivo que fala, né, da ban ou algo do tipo, entendeu? Eu não sei, é, eu estou tentando ver, mano, se eu consigo achar alguma coisa. Mas, é, pelo que eu testei, mano, e o meu amigo, tipo, a sensibilidade do meu amigo, antigamente, no androide dele, era tremida. Tipo, a mira tremia demais, ficava tremendo, balançando em cima da cabeça do cara. Com esse regedite, não, ele, a mira já é mais, como que fala, é, eita, pô, olha o que eu sei o que eu estou fazendo. Ó, pulou, toma. É desse jeito, nova moda, esquece. Aí, tropa, na mira dele, na ocasião dele, já deu uma melhorada que não está tremendo mais, tá? A mira está mais, é, é, como que se fala, é, mais firme, sabe? E, se vocês quiserem, mano, esse regedite e vocês comentarem muito, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, mas não vai ser vendido nem nada, vai ser totalmente de graça. E eu ainda vou estar ensinando a vocês a instalar esse regedite, mano. Eu vou esperar pelo menos uns dois dias aí para ver se não dá ban, algo do tipo, mas é porque não fez alteração no jogo nem nada, mano, foi no celular. Mas eu acho que não dá ban. Então, se vocês querem, mano, esse regedite, rapaziada, comenta demais aí, mano, porque eu sei que aí vocês vão querer algo desse tipo, né? E também, rapaziada, eu, tipo, recomendo, mano, vocês estarem usando, tá ligado? Porque é bom, tipo, eu paguei, valeu a pena pagar os 12 reais, porque, mano, a mira do meu amigo não tremeu mais, a minha sensibilidade ficou mais, tipo, durinha, e, tipo, funciona tanto para iPhone e tanto para Android, isso que é o bom, tá ligado? Mas se tiver bastante like nesse vídeo, bastante compartilhamento, bastante comentário, eu vou trazer para vocês, juro, mano, eu vou trazer realmente se tiver bastante isso. Mas isso aí só depende de vocês, rapaziada. Eu estou trazendo esse vídeo aqui só para falar mesmo sobre o regedite, mano, só para perguntar se vocês curtam bastante sobre isso. Mano, é um arquivo, rapaziada, arquivo regedite muito top. Bom, eu desinstalei esse... desinstalei não, eu tirei o arquivo, mano, do celular, rapaziada, do iPhone 8 Plus e só queria testar mesmo. E, tipo, no iPhone 8 Plus eu não estou jogando porque eu estou... Mano, eu já tenho a Sense nele, tá ligado? Então eu não preciso ter... usar esses arquivos regedite. Mas, mano, o meu amigo está usando até agora, tipo, no mobile dele Android. Para mim, no Android compensa, para quem não tem uma sensibilidade tão boa, mano. A dele também, a do meu amigo já era boa, mas ele falou que o ruim era que ficava tremendo bastante, tipo, na hora que você ia subir capa e a mira ficava balançando, algo do tipo. O que ajudou nele foi isso, tipo, agora de uma mira que não treme mais, está passando por uma mira, tipo, que sobe reto, que já ajuda, tá ligado? Isso que vai ser o bom para ele. Bom, rapaziada, eu... Mano, eu vou trazer para vocês esses arquivos, mas só depende de vocês, mano. Se vocês puderem me ajudar aí, mano, vai depender tudo de vocês, beleza? Tipo, eu vou te ajudando e vocês vão me ajudando também, mano. É um ajudando o outro, tá ligado? Isso não importa. Agora tomando esse capa. Ai, o pai é muito bom, não tem como. Mano, sem maldade, eu fico mó feliz, assim, quando eu estou jogando bem, tá ligado? Tipo, eu não sei se vocês sentem essa mesma sensação e, tipo... Cara, agora eu estou jogando muito, assim, bagaçando na partida, tipo, eu falo... Nossa senhora, olha isso que eu estou fazendo, mano. E, tipo, rapaziada, eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu não sei. Mas com vocês deve acontecer também, tipo... Mano, dá uma sensação muito boa, dá uma sensação de jogar mais, tá ligado? Tipo, isso que é o bom, mano, o ideal de continuar jogando Free Fire é parte disso. Que você, mano, joga de um jeito, rapaziada, com mais vontade e... Não dá pra vontade de parar de jogar, tá ligado? Quando você jogar bem. Mano, ultimamente eu estava jogando tão ruim, rapaziada. Tão triste, tão desanimado com o jogo que eu não sabia o que fazer, tá ligado? Aí teve dia que eu melhorei, teve outros dias que eu melhorei, começando com os amigos. E é da hora, mano. Tipo, às vezes você distrair a cabeça, assim, tentando fazer uma jogabilidade diferente, tentando ver se consegue amassar. Mas é isso, tropa. Tipo, vocês que estão desanimados, mano, no jogo hoje... Mano, não nos anima é fácil assim, não, tropa. Tipo, amanhã pode ser um dia melhor pra vocês, tá? E que só pedir a Deus, mano. Deus sempre ajuda. Tipo, Deus me ajudou bastante várias e várias vezes e vai ajudar vocês também. É só acreditar, tropa. É só acreditar. E eu sei que vai... Cada um de vocês vai conseguir, tá ligado, mano? E tipo, você que tem um sonho, mano, é só nunca desistir. Tenta postar vídeo todo dia. Postar vídeo um dia, um dia não. Que você vai crescer rápido, mano. E tenta postar um conteúdo bom, rapaziada. Que as pessoas curtam. Hoje o cara ficou preso no gás. É nóis, rapaziada. É nóis. Falou, foi. E fica com essa reflexão aí, beleza? Fui. Fui.